Galilei, ele foi um cientista revolucionário da sua época, descobrindo várias coisas do espaço, as anéis de Saturno, manchas no Sol, ele conseguiu visualizar as crateras da Lua e tudo mais. Só que uma dessas coisas que ele descobriu, que ele trouxe à tona, fez com que a Igreja Católica, que tinha um poder imenso naquela época, ameaçasse ele de morte. Que descoberta foi essa? Foi a descoberta de que a Terra não era o centro do Universo, e sim o Sol. Que a teoria heliocêntrica é a que vigorava, que era o Sol no centro do Universo. Só que naquela época, como não tinha descobertas ainda científicas para provar isso, a Igreja Católica acreditava que a teoria existente naquela época era a geocêntrica, que é a Terra no centro do Universo, já que era a criação de Deus e dos humanos e tudo mais. Só que isso vai rolar um ba...